Hã, 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 e depois eu venho nas ideias Ela tá querendo pique, está pra gastar lá no salão Ela vem naquele pique, toda gostosa só pra sentar pra ladrão Toda gostosa só pra sentar pra ladrão Toda gostosa só pra sentar pra ladrão Ela tá querendo pique, está pra gastar lá no salão Ela vem naquele pique, toda gostosa só pra sentar pra ladrão Toda gostosa só pra sentar pra ladrão Toda gostosa só pra sentar pra ladrão Tá apaixonada no zaú Que dá golpe e festa na favela Hoje o pai tá bebendo só blue E deixando forte as cadela Tá apaixonada no zaú Eu tinha que fazer um bagulho Peraí, peraí, peraí Ela tá apaixonada no zaú Que dá golpe na favela Tá apaixonada no zaú Que dá golpe e festa na favela Hoje o pai tá bebendo só blue E deixando forte as cadela Tá apaixonada no zaú Que dá golpe e festa na favela Hoje o pai tá bebendo só blue E deixando forte as cadela Pro baile foi toda produzida No intuito de sentar por cima Tomou balinha, chapou de tequila E disse pras amigas que quer Que quer brisa Relaxa que vai ser de montão Na tcheca vai ser catucadão Relaxa que vai ser de montão Na tcheca vai ser catucadão Na tcheca vai ser catucadão Pro baile foi toda produzida No intuito de sentar por cima Tomou balinha, chapou de tequila E disse pras amigas que quer E disse pras amigas que quer Que quer, que quer, que quer Que quer brisa Relaxa que vai ser de montão Na tcheca vai ser catucadão Relaxa que vai ser de montão Saiu do tom Mas tá embaçada Se viesse nessa É, mano Princesinha envolvente Da boquinha atraente Movimentos sensuais Não para que tá demais Não para que tá Vai Dá uma escorregada Senta e contrai Mostra que tu é brava No que você faz Se tiver na onda Ela pede mais Ela aqui que vai Ela sempre vai Dá uma escorregada Senta e contrai Mostra que tu é brava No que você faz Se tiver na onda Ela pede mais Ela sempre vai Ela aqui que vai Ai Essa aqui